Eu sempre falo que eu tenho um carinho muito especial para Prudentópolis, desde o início de 2015, quando surgiu o personagem Estácio, ele surgiu em Prudentópolis. Em 2018 já tive uma votação expressiva e agora na eleição que eu concorri para a Federal, fizemos na casa dos 6.715 votos em Prudentópolis, no município que eu fui o mais votado. Então eu tenho uma gratidão e um carinho muito especial para Prudentópolis e fiquei primeiro suplente do PSD e agora na conjuntura, no desenrolar do partido aqui agora, eu vou acabar assumindo a cadeira da Câmara Federal e vou cuidar com muito carinho, respeito e gratidão do município de Prudentópolis. Eu sempre falo, Prudentópolis será uma das minhas principais prioridades aí em Brasília. Prudentópolis